Oi gente, olha eu aqui de novo, meu nome é Cati Lúcia Brito e esse é meu canal Diário by Cati e como vocês viram aí no título do vídeo, comprinhas de maquiagem, comprinhas de acessórios fazia muito, muito tempo que eu não comprava maquiagem porque realmente eu tenho muitas maquiagens então muita coisa passou da validade, ficou velho, máscara secou e eu retirei ali da minha bancada onde vocês estão vendo ali ó, as maquiagens, aí tive que recomprar, então vamos ver juntamente com as outras maquiagens que eu comprei por sorteio, veio essa daqui da loja Beauty Make uma loja de maquiagem nos Estados Unidos, demorou a chegar, demorou mais de um mês, eu fui taxada eu não gostei de ter sido taxada, foi a primeira vez que uma compra online me taxou, eu fiquei um pouco chateada aliás, um pouco muito então vamos lá que eu quero mostrar aqui as coisinhas eu comprei esse pincel a Health comprei mais esse outro pincel aqui que não tem, assim, a marca Aula Studio eu já tenho um, mas tá velhinho e eu queria comprar outro, é um pincelzinho aqui de base comprei mais esse, esse aqui pra colocar na cabeça, ó, pra penteados, uma tiara né, ó, vou colocar aqui comprei esse colar comprei esse colarzinho comprei esse choque aqui, tem tipo aqui um apito só que eu não gostei muito desse apito eu vou trocar aqui embaixo esse choque de colocar aqui no pescoço comprei uma tiara pra Sophie ó, tá lindo douradinho de pedrinhas ó, muito lindinho comprei um óculos e aí, gostaram? ó comprei dois esmaltes esse que é um rosa queimado muito lindo, muito lindo inclusive, olha a cor aqui eu já experimentei e esse outro aqui esses mosaicozinhos, ó, esse degradê aqui de branco com preto tipo uns flocos branco com preto aí comprei também esse iluminador não vai dar pra ver esse iluminador esse batom que é esse aqui que eu tenho na boca esse outro rosa aqui ó esse outro aqui até a embalagem dele também parece da mate mas não é que lindo um rosa daqueles rosas que eu adoro aí um lápis de sobrancelha que eu tava precisando de um lado ele tem o esse aqui, ó pra entear a sobrancelha e ele é assim comprei também isso daqui pra ajudar a colocar cílios dessa marca a mesma marca do pincel esse daqui vai fazer nelarte tem aquela bolinha aqui na pontinha ó uma máscara também igual aquela que eu vou presentear no soteio e um lip scrub um scrub pros lábios com sabor de manga comprei mais esses dois brincos esses dois brinquinhos aqui muito lindos adorei esse outro aqui são dois pares esses dois aqui pequenininhos que eu gosto eu gosto de brinquinhos pequenininhos aí comprei mais esses adesivos aqui por verão ó colocar em braço mão rosto eu vi no carnaval gente colocando no rosto e comprei também uma câmera com coco ó uma câmera só que não é essa estampa essa é a estampa aqui ó branco com preto e também mais esse outro pincel aqui de esfumar ó ele é assim tão maciozinho pronto foram essas minhas comprinhas aqui nesse site agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá no mercado quem acompanha o meu canal viu alguma coisa nos vlogs né mas aqui é um condicionador que promete em 30 segundos tratamento instantâneo ó aí comprei mais esse sabonete líquido pra Sophie esse scrub de corpo ele parece que tem as sementes dentro esse shampoo shampoo doja pra criança pra Sophie da culpa uma delícia muito gigantes comprei mais esse outro choque e e pronto assim quero mostrar também o que eu comprei na loja de cosméticos que eu compro minha base a base infalible da l'oreal aí comprei o esmalte que é esse nude aqui muito lindo marronzinho ó e comprei também esse batom dessa cor que é um laranjinha claro com é cintilante ó como ele é lindo aí aí eu fui no shopping e comprei 9S que eu encontrei lá vem de produtos da Essences aí eu comprei esse papel aqui pra controlar a oleosidade pra colocar dentro da bolsa né quando tiver o rosto muito oleoso aí tirar a oleosidade esse aqui da Essences mais esses dois lip gloss efeito banhado efeito molhado muito muito linda é o meu e o da mãe eu comprei dois a mesma cor comprei essa máscara false lash de false lash que promete deixar os cílios enormes é igual aquela outra que eu tinha só que a embalagem era diferente então e mais esse Elime sempre da Essences e mais esses três pares de brinco que eu comprei pra pra mãe foram essas minhas comprinhas espero que vocês tenham gostado se você gostou do vídeo não esqueça de clicar aqui em gostei pra mim se é a primeira vez que você vem no meu canal não se esqueça de se inscrever um super beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau